Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação e depois um pequeno review do Shiva OS Studio. Eu vou ler aqui no site deles, é uma custom GNU Linux que tem como principal objetivo atender as demandas de profissionais da áreas de vídeo, áudio, produção, gráfica, animação e multimídia em geral. Ela é desenvolvida com base no Big Linux Manjaro e o hardware que você tem que utilizar aí, você tem que ter aí no mínimo um processador de 64 bits, tanto AMD como Intel, 4 GB de memória RAM e 20 GB de HD, HD, SSD ou o que você tiver de armazenamento. E a recomendada continua sendo o processador AMD ou Intel de 64 bits, memória de 8 GB e 80 GB de armazenamento, seja aí HD ou SSD. E a versão que você tem aqui, três versões para escolher na hora do download. Você tem a Legacy, que é com kernel 5.15, tem a recomendada que tem o kernel 6.1 e tem a de desenvolvimento. Se você tiver um processador até o ano aí de 2011, escolha essa primeira opção que é a Legacy, com kernel 5.15. Agora se você tiver do 2011 para cima, aí você já pode escolher a recomendada aqui com kernel 6.1. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir essa instalação e depois um pequeno review ali da interface gráfica. Vamos lá! Então agora nós estamos aqui na instalação, eu fiz o boot aqui pelo pendrive bootável. Para quem não sabe fazer esse pendrive bootável, vou deixar no card aí acima dois vídeos que eu fiz de como você fazer esse pendrive bootável e chegar nessa tela aqui. E na descrição aí abaixo, vou deixar o link para o download do Shiva OS Studio. Então aqui ó, nós estamos nessa parte que você tem ó, iniciar com drivers proprietários. Se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA, placas Wi-Fi Broadcom, escolha essa opção aqui que ele já vai fazer a instalação para você. Agora se você não tiver, tiver outras placas, por exemplo, placa de vídeo Intel, AMD ou outros drivers aí, você escolhe essa opção que é open source. São drivers open sources. E no caso aqui meu, eu vou escolher essa opção porque o meu computador aqui, ele tem uma placa de vídeo da AMD. E aqui você tem algumas outras opções avançadas ó, opções avançadas aqui, proprietários. Vou clicar e você tem todas essas opções aqui para fazer aí a sua instalação ó, remover algumas coisas ó, default tá, alguns parâmetros aí para a instalação. Se por um acaso não estiver instalando da forma padrão ali. Tem aqui do open source também ó, mesma coisa. Então eu vou nessa segunda opção no meu caso. E olha só, tá instalando aí com um desenho aí em 3D. E pronto ó, subiu aqui para a gente a instalação aqui para a gente escolher a língua ó. Você tem as três principais línguas aqui para a gente ó, o nosso né, português Brasil, inglês e espanhol. Então eu já vou clicar aqui no Brasil, layout de teclado, já vou colocar o BR. Você pode escolher aqui ó, tá vendo ó, qual o modo aqui que você quer dos aplicativos. Eu vou escolher o primeiro mesmo, primeiro, vou escolher esse aqui ó, o segundo. Claro que é melhor para mim. Aqui escolher o desktop, você pode escolher o clássico, pode escolher alguns outros aqui. Eu vou colocar o clássico mesmo. E agora ele subiu aqui o então Live CD. E a gente já pode dar uma conferida aí ó, já pode ver como que tá. Mas eu já vou fazer a instalação. Eu vou clicar aqui em instalar o sistema no HD. Vou dar dois cliques. Já tá verificando. Pronto, agora ele apareceu aqui em instalar o Shiva Studio. Então vamos clicar aqui ó, em continuar ó. Tem dicas aqui. Antes da instalação, instale uma partição BTRF para ter snapshots com pontos de restauração. Caso precise restaurar o sistema instalado. O sistema gerencia automaticamente a swap, não crie uma partição swap ou uma partição separada para barra boot. Caso utilize o EFI, crie uma partição separada apenas para barra boot e barra EFI. Então vamos clicar aqui em continuar. E aí você tem aqui aquelas opções padrão, desempenho e compatibilidade. Então vamos, vou selecionar essa daqui. A segunda opção que é desempenho. Já tem aqui o BTRFS. Eu vou clicar em selecionar. Ele abriu aqui agora o bem-vindo já do instalador. E vamos aguardar aqui. Deixa eu colocar um pouquinho para o lado. Ok. E aqui ó, já bem-vindo, já traduziu, já tudo. Vou clicar em próximo, já tá português aqui. Aqui São Paulo, América São Paulo. Se você estiver em outro estado, é só mudar. Você pode mudar por aqui ou pode mudar clicando aqui aonde você está. Feito isso, é só clicar em próximo. Aqui é o layout do teclado. O meu já tá correto aqui. Podemos fazer um teste. O meu teclado é uma BNT2. Apertou-se a cedilha. Se estiver funcionando, você tá com o teclado correto. Aqui vamos clicar em próximo. E aqui nós temos aqui um SSD da Kodak. Que é um NVMe. Temos aqui o meu USB e temos aqui um HD normal de disco. Então eu vou usar aqui o SSD da Kodak, tá bom? Vou clicar ele aqui. E aqui eu posso, como ele já tinha um sistema operacional lá instalado, eu posso substituir essa parte, uma partição. E aqui eu posso apagar o disco e instalar do zero, tá? Se você tiver aí algum sistema, faça o backup para não perder o que você tem aí. Então eu vou apagar o que eu tenho aqui, ou então eu posso fazer o particionamento aqui manualmente. Então eu vou clicar aqui nessa daqui, eu vou querer apagar e fazer da forma automática. Aqui você pode criptografar. Se você tiver um processador bom aí, você pode até criptografar. Se não, é melhor não fazer isso aqui que ele vai consumir bastante da sua CPU. E aí você não vai querer ter o seu PC aí dando uns gargalos. Aqui você tem a, ó, ele tá dando uma legenda do que ele vai fazer. Então eu vou pegar e vou clicar aqui em próximo. Aqui ele me dá o que eu posso instalar aqui, ó, de programas. Ó, imagem, vídeo, 3D, navegador. Então eu já vou clicar aqui, ó. Vou clicar o Firefox. Deixa eu ver. Firefox só. Ah, tem o Chromium. Tem alguns aqui que são mais leves. Tem o Vivaldi, o Opera, o Brave Browser. Eu vou instalar esses dois aqui. Aqui em imagem eu vou colocar o Gimp. Vou colocar, vou colocar esse System Studio aqui. Só isso aqui. Aqui em vídeo tem o Kdenlive, Shotcut. Tem o Blender. OBS Studio. Vou instalar o OBS Studio. Vou instalar o Shotcut aqui pra fazer um teste. E tem o Kdenlive, que é um editor de imagens muito bom. Open Source. Aqui eu vou instalar só esse daqui. Áudio. Tem aqui algumas coisas aqui de áudio. Ah, eu vou colocar o Audacity aqui. E só. 3D e CAD. Tem o Blender. Tem o Free CAD. Libre CAD. Open CAD. É, eu vou instalar então o Libre CAD aqui. Fecho. Já feito. E agora eu vou clicar em Próximo. Aqui eu vou colocar meu nome. Rogério Sampaio. Nome do usuário aqui eu vou colocar Rogério. O PC. Eu vou colocar aqui o nome do PC. Vou colocar aqui. Studio PC. Esse nome aqui, se você tiver com ele na rede. Ele vai... É esse nome que vai ser reconhecido pra você compartilhar arquivos. Essas coisas. E aqui eu vou colocar uma senha pra esse usuário. E logo já vou repetir essa senha para confirmar. Você tem a opção de entrar automaticamente. Ou se você desmarcar, ele vai te pedir o login ali pra você se logar. Então eu vou deixar desmarcado. Prefiro dessa forma. E clica em Próximo. Aqui ele vai te dar um resumo da instalação. E é só clicar em Instalar. E agora, Instalar Agora. E aguardar aí o término da instalação. E já já eu volto. Instalação concluída. Então é só clicar aqui e reiniciar agora. E clicar em Concluído. Pra reiniciar aí seu computador. Ou seu notebook, se você estiver instalando por ele. Então aqui ele deu boot. Então aqui ó. Shiva Studio. Aqui Shiva Advanced Options. Vamos dar uma clicada lá pra ver. Olha lá. O kernel foi o 6.1. Que eu pedi pra instalar. Aqui ele já fez até um dual boot aqui. Sem querer. Eu nem tava pensando nisso. Isso aqui tem o Windows 11 ali instalado. E ele já detectou. E já fez aqui a... O menu aqui pra fazer o boot aqui pelo... Pelo Windows. Então aqui eu vou clicar em Shiva Studio. Dá um Enter. E olha só. Ele já tá pedindo pra eu colocar a senha do usuário. Vou colocar. E dar um Enter ali ó. Rogério. É que aqui como tá um papel de parede muito claro. Não dá pra ver muito bem aqui os botões aqui. Mas é suspender, reiniciar e desligar. Então aqui eu vou clicar em dar um Enter. Ou apertar aqui nessa seta. E ele vai fazer login aqui pra mim. E pronto ó. Logado aqui. Aí você tem aqui normal. Tem aqui esse menu iniciar. Que foi aquele lá que eu já tinha mostrado. Ah, antes ele vai mostrar aqui pra mim um... Dá umas opções aqui pra mim. Shiva Studio. Ó. Ajustes iniciais. Você pode já clicar aqui em temas, desktops, ajustes. Pacotes de idioma. Ah, você pode selecionar qual que é o seu navegador padrão. Vou selecionar aqui que é o Firefox. Ó lá. Ele já vai fazendo aí pra você as coisas. Ó. Vamos lá. Aqui é o KDE Connect. Ele já dá a opção aqui pra você tanto instalar da App Store como da Google Play. Então você pode fazer essa conexão aqui. Você tem aqui Big Driver, Big Info e Impressoras. Ó. Você já pode configurar aqui seus drivers. Já agora ó. Eu já vou abrir. Acredito que como é a AMD, pode ser que não tenha. Mas olha só. Ele já detectou que eu tenho uma placa de rede aqui. Tem driver proprietário. E eu posso fazer essa instalação ó. Vou clicar nela aqui. Vou fazer aqui o... Vou dar um... Minha senha aqui. Vou dar um OK. E olha só. Ele já vai começar a fazer a instalação desse driver. Então é isso aí. Se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, ele já vai fazer dessa forma aqui. Vai achar. Ou se você fizer daquela outra forma lá, ele nem vai aparecer isso aqui. Ele já vai fazer a instalação ali sem problema. Você tem aqui o Wi-Fi. Driver proprietário. Tudo isso aqui, ele já vai detectar pra você. Rede cabeada. Você tem aqui placa de vídeo. Ele tem aqui placas de vídeo da AMD. Placas de vídeo da NVIDIA. Aqui são as placas híbridas. É NVIDIA e Intel. Vídeo da AMD ele não vai ter aqui. Mas aí depois você pode ver no meu vídeo lá de instalação. Que eu vou deixar no card aí acima. Você tem Bluetooth, impressora, scanner. Tem muito driver aqui. Fácil de fazer a instalação. Webcam. Olha só aqui. Totscreen. Som. E outros aqui. Alguns outros drivers. Então fica muito mais fácil de fazer essa instalação. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar. Aí você tem aqui o Biginfo. Minha senha ali. Ok. E ele vai te listar aqui todo o seu hardware. Aqui ele vai te dar instalar a RAM over hardware. Mas aqui ele já vai falar da sua CPU. A minha CPU aqui é um Xeon. Um E5-2620V3. Memória. Eu tenho 8 GB de memória. O meu vídeo aqui. Está vendo? Ele está falando aqui. É uma Radeon RX 550. Então ele já fala certinho. Para você. Sistema. A minha partição ficou. Dev NVMe 0 N1 P2. Porque é um NVMe. Ele fala o tamanho aqui. De 240 GB. Espaço utilizado. 4 GB e 400 MB. Espaço livre. E ele fala aqui o kernel que é do Manjaro. Eu tenho armazenamento. Tenho som. Ele fala qual que é a minha placa de som. Placa mãe. Ele vai falar. É uma X99 V102. Ele fala bem o hardware aqui. O processador. Que eu mostrei. É um LGA 2011. Tem um vídeo aqui. Falando sobre essa placa aqui. Desse processador. Que é um kit China. É um dragão chinês. Sistema. Olha. Ele usa o System D. Rede. PCI. Bateria. Se você tiver no notebook. E mais informações. Aqui. Impressora. Eu não tenho impressora aqui instalada. Então eu vou pular. Vamos. Aqui. O central. O app. Um monte de coisa. Você tem o PDF com OCR. Bem bacana. Doação. Aqui para o time do desenvolvimento. Bacana. Quem puder. Dar uma contribuída lá. E é isso. E aqui você pode clicar para não mostrar. Toda vez que inicia aí o seu Shiva Studio. Então aqui nós temos o menu iniciar. Aí você tem configurações. Escritório. Já vem com o editor de texto aqui. É o LibreOffice. Está bem bonito ali. Mas é o LibreOffice. Ok. Versão 7.5. Já está em português. Você tem aqui internet. Você tem o navegador. O Brave. O Firefox. Cliente de torrent. Esse browser selector. E aqui você tem o Ruse Desk. Jogos. Só tem isso aqui de jogo. Não tem muita coisa. Multimídia. Você tem o Audacity. Foi aquele que eu instalei. O OBS também que eu fiz a seleção ali na instalação. Então você já tem praticamente aqui o seu estúdio tudo pronto. Tem o VLC já. Você tem o sistema. Tema. Tem o gerenciador de tarefas. Vai mostrar para você como que está consumindo aí. Você tem aqui utilitários. O PDF com OCR. Isso aqui eu achei muito bacana. É esse aqui. Adicionar OCR no PDF. Digitalizado. Muito show isso aqui. Webs. App. Olha só quanta coisa que tem aqui. Discord. Messenger. Instagram. Muita coisa mesmo. Instagram aqui. Ele já abre aqui para você. E você já consegue trabalhar a partir daqui. Isso aqui é uma mão na roda para quem trabalha com internet. Isso aqui tem Netflix. OTC. Office 365. Tem muitos aplicativos aqui. Tem aqui Web Apps do Google. Todos os aplicativos do Google Web estão nessa parte aqui. Tem até o Waze. YouTube. YouTube Music. Já tudo é pronto aqui para você. E aí você tem essa outra opção aqui. que é bloquear, encerrar a sessão, salvar a sessão, trocar o usuário, suspender, reiniciar e desligar. Você tem as DOCs aqui. Aqui você tem aqui o seu pendrive que você pode remover o pendrive aqui. Tudo um separado do outro. Não é um bloco. Um bloco só. Só a placa de rede aqui. Você tem aqui essas outras opções que eu vou mostrar aqui. Mudar para cá. Você tem tudo isso daqui. cofre, alteração do desktop, gerenciamento, cadeia connect. Tudo aqui. Skin Studio. Tudo aqui. E essa aqui que eu não tinha mostrado que é o som. Seu áudio aí. Eu vou mudar a minha tela para cá de novo. Botão direito. Tem configurações de parte parede, exibição. Normal aqui. Configurações. Você pode configurar algumas coisas aqui. Noturno. E aqui configurações de exibição da área de trabalho. Deixa eu dar uma olhada. Ah, você pode trocar o papel de parede. Colocar um papel de parede colorido aí. Aplicar. Olha só que legal que fica. Ah, e você clicando aqui em iniciar. Você tem esses atalhos mais rápidos aqui. Que você pode... Calculador. Editor de texto. Anotações. Vamos clicar em anotações. Ah, anotações simples. E aqui você tem as configurações. Cadê? Aqui, configuração. Central de controle. E aí você consegue fazer algumas coisas aqui. Usuário. Região. Personalização. Telefone. Internet. Servidor. Você pode configurar. Sistema. Tem muita coisa aqui que dá para você fazer. Privacidade. Firewall. Tem um vídeo aí falando sobre firewall. Positivos. E aqui você tem as opções aqui mais rápido. Essas aqui que são mais completas. Mas eu vou clicar aqui em desligar. E vou clicar em desligar. Então pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Essa distro. Que é uma distro custom. Do Big Linux Manjaro. E você tem muita coisa aqui. É bem configurada. Bem otimizada. Para estúdio. Onde você vai conseguir fazer de forma muito mais rápido. Muito melhor. É uma edição de ter uma edição de vídeo. Imagem. Tanto entrar nas redes sociais. Para conseguir fazer a publicação. A partir aqui do desktop. Então é uma distro muito bacana. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam. Para eu saber aqui. Se vocês gostaram dessa distro ou não. Ou vocês preferem mesmo o Manjaro. Eu acho que essa daqui. Tem uma customização para estúdio. É essa daqui. Agora se você for usar para game. Ou utilizar em casa. Aí você tem que usar o Manjaro mesmo. Então deixa aí nos comentários. Então é isso. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito. Ative o sininho para as novas notificações. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.